Bom dia, turminha! Tudo bem? Ai, que legal! Hoje é... Sexta-feira! Dia 2 de outubro de 2020, turminha! Olha que legal! Já é sexta-feira! Ó, a Prolânia vai contar a nossa historinha da semana, tá bom? Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar Hei, 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 tralala, hei, 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 tralala, lá Zip, zip, zá, a boquinha vai fechar Zip, zip, zô, a boquinha já fechou Pega a chavinha, tranca a boquinha e coloca ela no bolso Vamos lá? Quem lembra da historinha? Do João e o pé de feijão Ó, quando percebeu que iria cair O gigante subiu correndo de volta ao seu castelo Mas sem as moedas de ouro O pé de feijão despencou Livrando o João do mal feito O menino muito feliz chamou sua mãe e lhe contou sua aventura Ela ficou muito contente por ter recuperado o tesouro da família E muito orgulhosa pela coragem do seu filho Olha só, turminha Deste dia em diante João e sua mãe nunca mais passaram fome E até puderam comprar de volta a vaquinha Que agora estava forte E dava leite todos os dias E agora, minha gente, nossa história terminou Bata palmas, bata palmas, bata palmas Quem gostou? Olha, turminha Tia 4 é tia dos animais A Prolânia vai contar uma historinha com uma musiquinha Tá bom? Vamos lá? Peraí Vocês vão ter que adivinhar Que bicho é esse, hein? Vamos lá? Que bicho é esse? Um cachorrinho Que bicho é esse? Um cachorrinho Que bicho é esse? Um cachorrinho E esse? Um cachorrinho Um cachorrinho Um cachorrinho Oh, não Um cachorrinho Olha, que bom aí! O portinho, muito bem! Um sapinho também! Olha que legal! Todas as crianças foram cruzadas! Muito bem, turminha! Parabéns! Parabéns para vocês, tá bom? Acertaram todos os bichos! Todos os bichinhos! Parabéns para os dias dos animais! Tá bom? Beijo, turminha! Tchau, tchau! Bom fim de semana!